Oi amoras, tudo bem com vocês? Amoras, hoje a gente vai começar a pintura da portila de bonequinhas natalinas do professor Rogério, tá bom? É uma portila que contém seis riscos, custa 25 reais, o contato vai estar aqui passando na tela pra você poder adquirir. Vou estar pintando aqui no canal uma bonequinha por semana, se você ainda não adquiriu, entre em contato com ele, fale que você veio pelo canal da Jaque Viana e deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, é essa a bonequinha que a gente vai estar pintando junto, tá bom? Acompanhe o passo a passo, dividido em três partes, não se esquece de deixar um like e um comentário bem carinhoso pra mim. Bora pra pintura? Amoras, vamos estar pintando uma bonequinha da portila natalina do professor Rogério, o contato tá na descrição do vídeo pra você poder adquirir, tá bom? Então, essa bonequinha aqui, ó, eu vou estar começando aqui pelo cabelinho dela, porque está por trás, e para o cabelo vamos usar sépia, mafim e rústico, tá? Os pincéis que eu utilizo pra pintar boneca, gente, são da Tigre, de referência 141, o cabo dele tem essa cor amarela, e eu compro ele já aparado, tá? Eles precisam estar aparadinhos, eu compro com a Flávia Artesã, eu vou estar deixando o contato na descrição do vídeo, pra que vocês também possam estar adquirindo, tá bom? Eu amo esses pincéis, gosto muito de trabalhar com eles, principalmente com as bonequinhas. Então, vamos pra pintura? Ó, como tá muito quente hoje, ó, eu vou passar um pouquinho de clareador aqui no centro, vou trabalhar essa parte aqui, lembrando que aqui está o brinco, tá? Então, inicialmente, eu faço da seguinte forma, ó, venho com mafim nessa parte central aqui, ó, do cabelinho, já colocando o meu ponto de luz molhada, tá? Ó, aqui nessa parte de baixo não é necessário colocar muito, porque está bem por trás, tá? Tá próximo do pescoço, então, normalmente não receberia muita luz, ó. Com bastante cuidado próximo ao rosto, eu vou colocando o sépia, ó, e eu venho puxando esse sépia, ó, em direção ao marfim que a gente acabou de colocar. Ó, desta forma, ó, tá? Se precisar fazer qualquer retoque com um pincelzinho menor, ó, volte e retoque com um pincel menor. Ó, trabalho descendo aqui, ó, com o pincel de lado. Tô usando aqui o pincel 6, mas caberia você trabalhar com o pincel 4 também, ó. E eu venho puxando, ó, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, tem a xuxinha de cabelo, eu vou colocar o sépia com o pincelzinho de lado, ó. Eu vou fazer aqui o contorno do laço, e eu vou puxando pra cima, jogando pra cima do marfim. Desta forma. A cabeça dela está levemente inclinada. Tá? Agora, gente, aqui tem um pequeno espaço, e aqui embaixo também aparecendo uma pequena parte do cabelo. Então, essas partes a gente vai trocar de pincel. Com um pouquinho do marfim, eu vou colocar na lateralzinha, bem pouquinho, ó. Tá? E depois eu venho com o sépia. Aqui não se preocupe muito, por quê? Porque está bem por baixo, tá aparecendo muito pouco do cabelo, ó. Com o pincelzinho 4. Ó. E o trabalho. Vem aqui, ó, aqui embaixo também, ó. Pode usar o pincel 2, porque o espaço daqui de baixo é ainda menor. Coloca o sépia bem encostadinho no braço dela, e eu venho puxando o que está por trás do cabelo, ó. Como eu coloquei uma sujeirinha de marfim, já vai dar um pontinho de iluminação ali, ó. Bem sutil. Certo? Agora, a gente vai estar escurecendo. Eu vou usar o rústico. Tá? Tô com o pincel 4, da Condor 421. Ó. Venho colocando o rústico, bem devagarzinho, pra escurecer um pouco mais os pontos de sombra. Ó, aqui na lateral tinha um pequeno espaço que não era pra ter preenchido, mas não tem problema, não. O espaço, ele é bem pequenininho, ó. Com o pincelzinho de lado, ó. Eu vou puxando sempre com o pincelzinho de lado, já pra simular os fios, tá? Certo? Um pouquinho aqui, ó. Descendo, um pouquinho subindo, um pouquinho aqui também do rústico. E agora, a gente vai passar para o outro lado do cabelinho, tá? Ó, a gente vai trabalhar aqui agora e aí vem o mesmo processo, ó. Marfim. Mais na parte central, ó. Da mecha. Na lateralzinha aqui, ó, eu subo um pouquinho mais. Porque essa parte do cabelo, ela tá aparecendo um pouquinho mais. Limpo o pincel bem, porque eu vou trabalhar com o sepia agora. E então, eu venho bem abaixo aqui, ó. Tô com o pincel quatro. Se você quiser usar um outro pincel, também pode estar usando, ó. Ó. Vou jogando pra baixo. Venho aqui, ó, desviando do brinco. Ó. Ó, puxando pra cima do marfim que a gente colocou. Na hora de puxar pra baixo, sempre com o pincelzinho de lado, tá? Ó, venho de baixo agora, ó. Levando pra cima. Depois a gente vai voltar com o rusco. Sombriando um pouco mais, tá? Vou lavar o pincel. E vou trabalhar essa mecha aqui agora. Ó. Marfim. Posso colocar bem na borda aqui, ó. Porque essa mecha, ela tá mais iluminada. Tá aparecendo um pouquinho mais. Certo? Com o sépia, ó. Eu vou vir aqui, ó, desviando, ó. Da lateral do braço. Coloco. Depois eu puxo com o pincelzinho de lado, descendo, ó. Venho aqui na parte de baixo, ó. Coloco. E assim a gente vai fazendo, tá? Faça com bastante carinho, sem pressa, pra ficar bem bonito o resultado. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Marfim, um pouquinho de marfim na lateral. E um pouquinho nessa parte de baixo. Não precisa ser muito. Trabalhando com sépia no canto do pincel, ó. Pouca quantidade, ó. Eu coloco em cima e vou puxando com o pincel de lado. Deixo o lado aqui de baixo, o mesmo processo, ó. Porém, vou levar mais sépia, porque está bem por baixo aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai intensificar. Limpo bem o meu pincel. Vamos intensificar com rústico. Vou começar no mesmo local onde eu comecei, ó. Próximo ao rosto. Eu coloco o rústico. E aí, ó. E depois eu venho arrastando, ó. Mesma coisa que eu fiz com sépia, eu venho fazendo com rústico. Eu venho puxando, ó. Na parte de baixo, ó. E aí, ó. Depois que secar, a gente pode puxar alguns fiozinhos com o tom mais claro, tá? Pra dar mais volume a esse cabelo. Ó. Pincelzinho. Pegando a tinta sempre de um lado, tá? Pra poder ficar bem, bem fininho os tracinhos. E você conseguir colocar a tinta exatamente no lugar onde você quer. Certo? Agora, a gente vai aguardar secar e depois a gente puxa os fios. Enquanto seca, a gente vai trabalhar a parte dos bracinhos da bonequinha. Para a pele dos bracinhos, eu vou tá usando um tonzinho de pele mais claro, tá? Pra isso, eu vou usar a cor palha e castanho claro, tá bom? Então, você que chegou aí, que já deixou o like, muito obrigado. Se você deixar um comentário bem carinhoso aí no último vídeo, na última parte da pintura da bonequinha, eu vou tá deixando na descrição do vídeo as cores que eu usei, tá? Mas pra isso, eu já quero que você deixe aquele like e você deixe um comentário aí pra mim, tá? Pode falar de onde você é, pode só me dar um oi, tá bom? Pode falar qual parte da bonequinha você tem mais dificuldade, o importante é você comentar. Tá certo? Vou contar aí com o seu apoio. Ó, tô só preenchendo, tô usando o pincel 6, tá? Tigre 141, que eu falei pra vocês que eu gosto de tá utilizando. Fiz o preenchimento, eu vou pegar muito pouco castanho claro, bem pouquinho, ó. E eu venho bem aqui abaixo, aqui, ó, da manga da blusa, pra tá sombriando, tá? É muito pouca tinta pra não ficar marcado e eu venho já de imediato esfumando, ó, pra ficar bem suave. Tá? É um tonzinho de pele bem claro, não precisa exagerar na quantidade de tinta. E a dica é usar o canto do pincel. Vai te ajudar muito a colocar a tinta no local certo e a pegar menos tinta, ó. Tô trabalhando a parte de baixo aqui do bracinho. Observe que eu esfumo bem várias vezes. Essa aqui é a parte, ó, interior do bracinho, ó. Então, já tô colocando um pouquinho de sombra aqui, ó. Aqui na parte de dentro, ó, vou colocar um pouquinho mais e eu trabalho muito essa tinta. Ó. Pra ressaltar a parte mais volumosa que tem aqui no braço, ó. A gente quer um tom de pele bem suave, bem delicado. Agora, a gente vai preencher esse daqui. Enquanto isso, essa tinta aí, ela vai dando naquela secadinha, tá? Palha. Palha. Preenche bem, tá? Pode estender um pouquinho o braço, tá? Pro braço ficar um pouquinho mais comprido. Pra quem for colocar a saia depois, tem que passar essa saia por cima do bracinho. Não pode ficar o toquezinho de braço, não, tá? Tem que ficar como se o braço estivesse por trás. Então, a saia vai pegar assim, ó. Tá bom? É só você colocar o pincel pra você imaginar mais ou menos onde a saia vai tá pegando. Que vai tá facilitando. Deixa eu só puxar um pouquinho, ó. Tá? Você coloca assim, ó. Pra você ver mais ou menos onde a saia vai tá pegando. E aí, preenche bem pra não ficar espaço branco. Ó. Canto do pincel, eu vou lá no castanho claro. Vou sombrear primeiro aqui, ó. Aqui abaixo. O bracinho dela tá saindo aqui por trás, né? Coloco uma isca. Bem pouquinho. Trabalho muito essa tinta pra ficar um degradê bem bacana. Ó. Movimento bem o pincel. E eu venho sombreando a borda. Eu falo que é um contorno esfumado. Por quê? Porque não é pra ficar aquela linha parada aqui, não. E nem usar o pincelzinho filete pra tá fazendo, tá? O contorno esfumado, você pega a tinta de um lado só do pincel. Com movimento circular, ó. Você vem, ó. Sombriando a lateral, né? E ao mesmo tempo você esfuma. Por isso que eu falo que é um contorno esfumado. Tá? Pra essa tinta não ficar marcada. Ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui vai ficar marcado. Porque tem a parte do tecido que tá sem tinta. Então, fica um pouco mais marcado. Tá? Capricha bem. Vem aqui, ó. Ela tá com o corpo um pouquinho inclinado, ó. Tá? Já ressaltei aqui, ó. E aí, vem a questão da observação. Você coloca sempre pouca sombra inicial. Depois que secar, você achar que precisa retocar. Você volte e retoque, tá? Não tenha preguiça de fazer retoque. Ó. Se precisar, pode pegar um pouquinho do palha, ó. E iluminar aqui, ó. Que essa parte do braço aqui, ó. Ela tem que ficar mais gordinha, né? Já vou voltar aqui, ó. Sombriando aqui um pouquinho mais. Certo? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui do pescocinho, do colo dela. Já vamos aproveitar aqui, ó. Limpar o meu pincel, porque eu vou trabalhar com a cor palha. Vou fazer todo o preenchimento abaixo aqui, ó, do queixo. Bastante tinta, tá? Pra preencher bem. Gente, fala pra mim se na cidade de você está quente. Aqui tá muito calor. Muito calor mesmo. A tinta tá secando no pincel antes de você chegar no tecido. Tá bem difícil. Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente já pintou o cabelo. A gente não quer invadir a área do cabelo. Vamos preenchendo. Continua usando o mesmo pincel. Certifique que a fibra esteja com bastante tinta. Depois disso, eu venho com a tinta no cantinho do pincel, ó. Ó, movimento o pincel. Tô colocando sombra abaixo do pescoço. Tá? Venho aqui, ó, próximo do laço. Eu sei que essas partes aqui, ó, elas vão receber mais... Sombra. Então, já venho colocando, ó, pouquíssima tinta. Vou dando aquela esfumadinha. Tá? Aqui, gente, ó, vai pegar um pouquinho mais de cor, tá? Porque a cabeça dela tá inclinada nessa direção. Então, toda essa lateral, ela vai ser um pouquinho mais intensa a tonalidade, tá bom? Secar, pode voltar e retocar, tá? Ó, aqui a gente tem uma pequena marcação que eu vou tá colocando, que é do... Coloco, limpo o pincel e eu volto esfumando no mesmo lugar, sem tirar o pincel do lugar, tá? Eu vou fazer aqui uma pequena marcaçãozinha, ó. Depois que der uma leve secada, eu vou voltar e retocar algumas partezinhas, tá? Pra que a cor fique mais intensa. Tá bom? Agora, a gente vai tá fazendo o preenchimento do rostinho dela. O rosto, a gente vai fazer todo o preenchimento, tá? Vamos fazer o contorno da boca, do nariz e dos olhos. O restante, a gente vai tá preenchendo tudo. Lembrando que aqui tem uma mechinha de cabelo, tá? E aqui tem um pedacinho do gorrinho dela, tá? Então, eu quero que vocês pausam o vídeo nesse momento e faça todo o preenchimento, que eu já volto pra mostrar pra vocês, onde está colocando a sombra com castanho claro. Rosto preenchido, agora a gente vai trabalhar sempre com a tinta castanho claro. Canto do pincel, pouquinho a tinta, tá? Então, eu vou começar aqui por baixo do laço, que vai projetar sombra aqui, ó, na testa. Então, com o canto do pincel, eu vou colocar a tinta bem no cantinho e eu venho puxando para baixo e com o movimento circular eu venho esfumando. Descendo pela lateral aqui da testa. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas como eu trabalhei com o palha, que é um tom bem clarinho, eu ainda consigo ver a sobrancelha e os detalhes do rosto. Ó. Vou adicionando sempre aos pouquinhos pra não secar e ficar marcado. Esfume bem. Vou descendo aqui, ó, abaixo da mecha. Ó. Não esqueço de sombrear aqui a lateral do rosto, ó. Fiz o preenchimento também da orelha. Tá? Volto, ó, dando aquela esfumadinha aqui na sombra. Depois eu vou pegar um pincelzinho menor pra me sombrear aquela parte interna da orelha, tá? Ó. Venho aqui nessa bochecha aqui, ó. Eu coloco tinta, um pouquinho de tinta na lateral e eu vou fazer como eu falei pra vocês, aquele contorno esfumado, ó. Você imagina que aqui tem uma bola e você vai esfumar assim, ó, em forma de vírgula pra ressaltar esse volume, tá? Venho aqui, ó, abaixo aqui da boquinha, coloco a tinta num cantinho, ó, e esfumo aqui em formato de triângulo. Eu movimento meu pincel, movendo ele bem pouco, ó, pra criar essa profundidade dos dois lados, ó. Ó, desço aqui nessa direção, ó, movimentando. Ó, e aqui a gente quer aquela imagem que tem... Um volume aqui na bochecha, ó. Abaixo da boca, ó, eu posso vincar e colocar um pouquinho, ó. Já volto intensificando ali, porque eu vi que eu preciso, ó. Movimento de vai e vem, ó. Tá? Agora, reparei que aqui, ó, eu já preciso dar aquela intensificada aqui na sombra, ó. Abaixo do queixo. Pra que esse queixo ressalte, né, eu preciso sombrear e intensificar a sombra de baixo. Agora, aqui, ó, eu venho com a sujeirinha do pincel na lateral daqui do rosto, ó. E venho trabalhando, gente. O rosto a gente faz... Coloquei sombra aqui embaixo, ó. Vou trabalhar, distribuir essa cor aqui, ó. Pra ficar um tom leve. Ó, isso vai ressaltar a bochecha. Ó, aqui a gente tem a parte da pálpebra tinta de um lado só do pincel, ó. Ó, aqui a gente tem a parte da pálpebra tinta de um lado só do pincel. Pouquinho do... Do areia aqui, ó. Pra deixar esse volume um pouquinho mais evidente, tá? Vamos trabalhar a volta do nariz. Ó, esse pincel aqui é cento e quarenta e um, ele é número zero, tá? Da tigre. Olha como ele é pequenininho, tá? Ele é número zero. Ele não é um filete, mas ele é número zero, tá? E por que que eu peguei esse pincel? Porque a gente vai trabalhar o narizinho, eu gosto de trabalhar com um pincelzinho menor, tá? Ó, vou vir aqui, ó, na boca. E eu vou fazer aquele detalhezinho aqui. E se você quiser tá fazendo, ó, tá? Eu faço dois risquinhos bem suaves e eu esfumo esses dois risquinhos, ó. Como esse pincel é muito pequenininho, ó, eu consigo chegar em espaços bem pequenos e realçar aquelas partes que eu quero. Tá? Ó, vou colocar aqui, ó, dentro da narina. Ó, já fazendo o narizinho aqui na parte de baixo. Eu consigo fazer melhor o nariz assim, sem preenchê-lo, tá? Tem outras pessoas aí que fazem pintura que conseguem tá preenchendo tudo e depois fazendo. Eu não consigo. Então, você vê aí a forma que você consegue fazer, ó. E aí, você vai fazendo. Eu prefiro assim, ó. Coloco sombra em volta do narizinho, bem pouquinho, vou trabalhando lentamente. Puxando pra cima. Tá? E aí, ó, eu vou vir fazendo o preenchimento com o palha. Depois de eu ter sombreado a voltinha do nariz, eu venho com o palha. Ó, com a sujeirinha do palha aqui, eu já posso vir suavizando aqui a sombra. Tá? Aqui a marcação do lápis ficou um pouquinho forte. Ó, aqui a pontinha do nariz. Ó, aqui a pontinha do nariz. Ó, entra um pouquinho aqui pra sombrear. Limpo. Eu faço aqui como se aqui tivesse uma bolinha, ó. Tá? Venho com o palha, ó, só pra que você consiga entender melhor. E já volto dando aquela iluminadinha aqui, ó. Puxando. Ilumina a lateralzinha aqui, ó. E aqui também ilumina um pouquinho, ó. Não muito, porque senão você tampa a sombra que a gente acabou de fazer. Tem que ter atenção. Tô usando palha, mas poderia colocar um pouquinho do branco misturado com palha só pra intensificar um pouquinho mais aqui, ó. Certo? Vou trocar de pincel. Vou pegar aqui o pincel. Pode ser o quatro, ou dois, ou seis. É que eu vou usar o seis, porque o meu quatro eu quebrei ele. E eu venho aqui, ó. Jogando essa sombra pra cima, em direção à sobrancelha, ó. Tá? Aqui eu vou fazer a coisa mais ou menos parecida, ó. Puxo. Só que de cá eu vou fazer menos, com menos intensidade. Tá? Porque a cabeça dela tá levemente inclinada nessa direção. Agora, eu vou ressaltar aqui algumas partes, tá? Deixa eu só pegar um pincelzinho. Vou pegar aqui o... O dois. Ó, e aí eu volto fazendo a sombra. Aí você fala, ah, já que você fez, e depois iluminou, e depois fez de novo. Gente, é assim, pra gente conseguir o narizinho, a gente precisa ir adicionando de acordo à necessidade. Tá? Você adiciona, olha de longe pra ver como ficou. E é assim que a gente vai construindo o nariz. Aproveita e comenta aí pra mim, você consegue fazer com facilidade? Sem demorar pra o nariz. Eu vou ser igual eu que faço devagarzinho. Ó. Eu voltei aqui na parte de baixo, ó. Se quiser usar um tonzinho mais escuro, pode ser, por exemplo, marrom, tá? Mas aí é nada de tinta, que a gente vai colocar bem aqui, ó. Eu tô pegando chocolate. Que foi a tinta que eu achei aqui mais próxima. Agora a gente vai guardar secar. Depois que tiver seco, a gente volta aqui, ó. Com a sujeirinha de nada, de tinta, dando uma iluminadinha. Gente, quem tiver dificuldade, muita dificuldade, aqui ó, volto bem aqui, ó. Eu tenho um videozinho de treinamento de narizinho separado aqui no canal, ó. Voltei com um pouquinho do areia. É só você pintar o narizinho separadinho pra tá fazendo, ó. Certo? E tá pronto o nosso narizinho. Essa foi a primeira parte da nossa videoaula. Não se esqueça de continuar assistindo a videoaula pra você ter o passo a passo completo dessa bonequinha, tá bom? Não sai sem deixar o like. Obrigado você aí que já deixou. Que Deus abençoe a sua vida. O contato do professor Rogério tá na descrição do vídeo. E também no início do vídeo pra você adquirir a sua postila. E vir pintar comigo, tá bom? Até a próxima.